Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. O índice de vulnerabilidade de transmissão de doenças foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. Pois é, de acordo com o levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti, que é feito pela Secretaria Municipal de Saúde, houve uma redução de 95,4% de bairros com alta vulnerabilidade de transmissão do Aedes aegypti. Isso significa o que? De acordo com a CENSA, tem apenas um bairro com alto risco de transmissão. Do 63, aqui em Manaus, apenas a cidade nova tem essa alta vulnerabilidade e outros 26 apresentam média vulnerabilidade. Em novembro do ano passado, Manaus tinha 22 bairros com alta vulnerabilidade de risco de transmissão. Em janeiro, esse número reduziu para 17. Até o momento, 46 casos de zika vírus estão sendo investigados este mês. Desde o início das notificações, foram confirmados na capital 3.877 casos. E em mulheres grávidas, o número é de 448. Manaus permanece com dois casos confirmados de microcefalia em bebês. A CENSA agora deve concentrar o trabalho de prevenção nesses bairros com alta e média vulnerabilidade de transmissão. Danilo Alves para o Boletim Tempo. E na noite de ontem, um homem foi morto a tiros em frente à casa dele na Compensa 2, zona oeste da capital. Para a polícia, o crime teria sido um acerto de contas. Adalberto Lomaína da Costa, de 44 anos, foi morto por volta das 8 da noite desta quinta-feira, na rua 15 de dezembro, na Compensa 2, zona oeste da capital. Segundo testemunhas, Adalberto estava em frente à sua casa com sua esposa e a filha. Quando dois homens chegaram em uma moto, mandaram a esposa e a filha entrar e efetuaram 10 disparos contra a vítima. Ao redor, muitos curiosos se aglomeraram. Os tiros, segundo a polícia, acertaram os braços, peito e cabeça. A polícia suspeita que o crime tenha sido um acerto de contas pelo tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. E hoje é o último dia do mutirão para a retirada da carteira de identidade. Quem tem as informações é o repórter Fred Rocha. O mutirão vai até às 5 horas da tarde, mas o atendimento só até ao meio-dia. Para tirar a carteira de identidade são necessários uma foto 3x4, CPF, certidão de nascimento ou de casamento e um comprovante de residência atualizado. A ideia inicial do mutirão era atender cerca de 600 pessoas por dia. Mas só hoje a expectativa é atender 5 mil pessoas. É que desde cedo muita gente veio tirar o RG. Esse mutirão está sendo organizado pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica em parceria com a SEJUSC, Secretaria de Estado de Justiça de Direitos Humanos e Cidadania. O local para tirar a carteira de identidade é aqui no Instituto de Identificação Anderson Conceição de Mello, que fica ao lado da Delegacia Geral, bem em frente ao sambódromo. Fred Rocha para o Boletim Tempo. Obrigada, Fred. Domingo é dia de votação e os eleitores precisam ficar atentos aos direitos e deveres. Vamos conferir na reportagem. No dia da eleição tem diversas proibições e regras que todo eleitor deve seguir. O descumprimento pode levar a penalidades previstas na lei eleitoral. Se a pessoa for pega cometendo qualquer um desses crimes, ela deve ser conduzida para o Juizado Especial Eleitoral e de lá deve ser dado o andamento de acordo com o tipo de crime que ele cometeu. Este ano não teve nenhuma mudança nos direitos e nos deveres dos eleitores no dia da eleição. Mas será que a população sabe o que pode e o que não pode ser feito na hora de votar? Não beber. Além da lei seca, que não pode beber. Assim, não pode fazer... Fazer boca diurna, né? Só isso que eu sei, só. Talvez eu não tenha lido, mas não me informei até agora. É, o eleitor manauense não conhece mesmo a lei. E olha que este ano são 1 milhão e 200 mil votantes, mais da metade da população eleitoral do Amazonas, segundo o TSE. Ele pode acessar a página da Justiça Eleitoral no TSE, tse.jus.br, ou a do próprio TRE, tre-am.jus.br, que tem tudo a respeito de legislação eleitoral, particularmente ao pleito de 2016, está disponível para consulta e baixa. Além disso, vale lembrar que carregar bandeiras, usar adesivos ou camisas do candidato é permitido somente de forma individual e silenciosa. Distribuir santinhos ou fazer boca diurna é considerado como propaganda eleitoral e é proibido. Também não pode levar máquinas fotográficas ou celular para a cabine de votação. É proibido o consumo e venda de bebidas alcoólicas a partir das seis da tarde do dia anterior até o fim da votação. Os eleitores não podem ser presos desde quarta até 48 horas depois do término da votação. No dia 2 de outubro, a Comissão de Fiscalização do TRE deve intensificar o trabalho aqui na capital. Domingo é dia de votação e os eleitores precisam ficar atentos aos direitos e deveres, como nós vimos na reportagem. E a propaganda eleitoral terminou ontem. Para muitos candidatos, as mudanças prejudicaram. Com o tempo menor no rádio e na TV, a internet foi uma importante aliada. Horas em frente ao computador. As redes sociais se tornaram aliadas importantes. Depois que a justiça eleitoral decidiu diminuir o tempo da propaganda. É um caminho com bastante abrangência e um caminho sem muita limitação. Então você tem mais liberdade na internet de criar, de produzir, né? Para poder ir e levar as propostas verdadeiras ao eleitor. A geração conectada o dia inteiro é alvo das coligações. Com baixo custo, as redes sociais acabaram por encurtar também o caminho entre o candidato e o eleitor. Quando você não tem um recurso financeiro tão grande, você utiliza a rede social. Só que você utilizar a rede social da maneira correta, você vai ter um retorno interessante. Todos os candidatos a prefeito de Manaus criaram estratégias na internet. E a maioria dos candidatos a vereador escolheu Facebook e WhatsApp para intensificar a campanha nesses últimos dias. São ferramentas que dão visibilidade à nossa campanha. São ferramentas que dão visibilidade ao nosso candidato, ao nosso partido. Este ano, a propaganda no rádio e na TV caiu de 90 para 45 dias. E pessoas jurídicas foram proibidas de financiar campanhas eleitorais, inclusive na internet. A propaganda eleitoral na internet é permitida por lei desde que não seja paga. Se ela for paga, patrocinada, é irregular. A partir de hoje, a propaganda eleitoral está proibida no rádio, na TV. E os candidatos também não podem realizar reuniões públicas ou comícios e cargos de som. Já na internet, os candidatos têm até o domingo. Podem fazer propaganda à vontade, desde que não seja paga. E se tiver segundo turno, a propaganda volta e vai até o dia 28 de outubro. E nessa quinta-feira, os três candidatos que disputam a prefeitura de Tefé participaram de um debate na sede da Universidade Estadual do Amazonas, no município. Dário Silva do DEM, Normando Sá do PMN e Luiz Emancelani do PROS debateram sobre vários temas. Tefé tem 39.297 eleitores e está entre os dez maiores colégios eleitorais do estado. E olha, um festival de bonecos promete animar esse fim de semana. O evento iniciou ontem e vai até sábado no Teatro da Instalação, no centro da capital. Há 59 anos, ele arranca risos do público manauense. Criado por Oscarino, o Peteleco é uma das atrações do Festival Curumim de Teatro de Bonecos que começou na noite desta quinta-feira. É um evento que congrega toda a arte bonequeira, né? Os grandes artistas do Brasil que cultivam esse amor ao Teatro de Bonecos. Oscarino Varjão estava há quase dois anos sem pisar no palco e desta vez voltou com força total. O Peteleco, o que a gente vai ver? Trabalho. Pois é, é isso aí. Você vai trabalhar, divertir? É. Aí o pessoal vai gostar? Claro, tem que gostar. Sim. Diversão não faltou. O Peteleco fazia o público gargalhar. E qual é o peixe que você mais gosta? Frangaçada. Na primeira noite do festival, a peça gaúcha Frida, que conta a famosa história de uma pintora mexicana, também se apresentou. Está fantástico, assim, não tenho o que falar. A recepção é maravilhosa, o teatro é maravilhoso. Conhecer o Oscarito foi um presente para mim, uma lenda viva do Teatro de Bonecos. Estou muito feliz de estar aqui. Quem foi conferir conseguiu sentir o resgate de festivais como este. É muito acertativo a produção trazer um festival que resgata totalmente o que é a emoção de assistir um espetáculo de bonecos. É preciso fazer com que essa cultura realmente se expanda, que a gente consiga ter uma plateia assídua, né? Para que a gente consiga também fomentar. O festival vai até sábado com apresentações no Largo de São Sebastião e no Teatro Amazonas a partir das seis da noite no centro da capital. São dez horas e dez minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui, mas não saia daí porque daqui a pouco tem o programa agora às dez e cinquenta. Até lá.